Na Copa do Rei, na Espanha, clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, com Cristiano Ronaldo mostrando sua mais nova bola de ouro no Santiago Bernabéu. Mas o Atlético precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Gol de Fernando Torres. Sérgio Ramos empatou para o Real, que tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 0. No começo do segundo tempo, outro gol de Fernando Torres, com apenas um minuto. Cristiano Ronaldo empatou o jogo. Mas não adiantou, não. O Atlético de Madrid se classificou e vai enfrentar o Barcelona nas quartas. O time catalão voltou a golear o Elche, dessa vez fora de casa. Mesmo sem Messi, Neymar, Soares, Iniesta e Xavi, o Barça quase repetiu os 5 a 0 do primeiro jogo. O brasileiro Adriano fechou a conta.